Olá, bom dia! Hoje, 25 de outubro, ao vivo, direto do plenário Victor Bauer, na sede da Câmara Municipal, nós iremos realizar o sorteio das escolas que farão parte da Câmara Mirim no ano de 2025. Bom dia, Joel! Bom dia, André! Bom dia a você que nos acompanha através das nossas redes sociais e também aqui no auditório da Câmara de Vereadores. Nós temos os nossos colegas, funcionários da Câmara de Vereadores, que estão auditando esse momento do sorteio das escolas que vão participar da Câmara Mirim no ano de 2025. Nós queremos dar um bom dia especial para as escolas que estão nos acompanhando, ansiosas para saberem se serão contempladas na composição da Câmara Mirim. Isso mesmo! Estamos muito felizes com a participação das unidades de ensino no processo de inscrição para o programa Vereador Mirim 2025. Recebemos o pedido de inscrição de 26 escolas, sendo elas das redes de ensino municipal, estadual e privada. Joel, vale lembrar que esse número bateu o recorde de inscrições dos outros anos. Ano passado foram 24 escolas, né? Neste ano, então, 26 educandários se inscreveram para a legislação comemorativa de 20 anos do programa Vereador Mirim. E bem importante isso, né, André? Então, ano que vem, a Câmara Mirim estará completando 20 anos de existência, a Câmara Mirim de Jaraguá do Sul. E aí a gente já começa essas comemorações com o número recorde de inscrições. E aí, para deixar bem claro, todas as escolas receberam um edital que regulamenta esse processo de inscrição, de sorteio, de tudo que a gente está fazendo nesse momento. Então, conforme o regulamento para o processo de inscrição na Câmara Mirim de Jaraguá do Sul, da Escola do Legislativo, vereador professor Balduino Raulino, nós encaminhamos para as escolas, conforme eu falei, e no item 3.2, está destacado que terão prioridade na composição das 11 vagas às escolas que não participaram da Câmara Mirim no ano de 2024. Então, já é sabido, já é há alguns anos que nós temos utilizado esse mesmo mecanismo, né, de dar prioridade para aquelas escolas que não participaram no ano que nós estamos fazendo a inscrição. Para a gente poder ter uma maior rotatividade de escolas participando. E por que são 11 vagas, né, André? Porque nós temos 11 vereadores titulares na Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, então nós classificamos 11 escolas para participar do programa Vereador Mirim, né. E aquelas escolas que participaram em 2024, que fizeram as suas inscrições, né, elas só participariam desse momento de sorteio, caso a gente não tivesse o número de escolas novas suficiente para preencher as 11 vagas, né. E, Joel, e vamos falar como que é definido, né, essas vagas e para o sorteio. Isso. Lá no item 3.5 do regulamento, né, de inscrição, nós temos uma proporcionalidade de vagas por rede de ensino. Então, a composição das vagas das escolas para participação na Câmara Mirim de 2025 obedecerá a seguinte proporcionalidade, de acordo com a quantidade de unidade de ensino de cada uma das redes que nós mencionamos anteriormente, mas vamos relembrar agora também. Rede municipal, 6 vagas. Rede estadual, 3 vagas. E a rede privada, ou também conhecida como a rede particular de ensino, 2 vagas. E daí, da onde veio essa proporcionalidade, né? É de acordo com o número de escolas de cada uma destas redes. Então, a gente fez a proporcionalidade para as vagas. E no processo de inscrição, e também porque, para a gente deixar bem claro, né, nós sempre alternamos as atividades do vereador Mirim. Esse ano, no ano de 2024, as atividades estão acontecendo no período vespertino e os alunos estudam no período matutino, né, para não comprometer a frequência escolar. No ano de 2025, as atividades do vereador Mirim serão no período da manhã. Então, os alunos devem estudar no período da tarde. E nós sabemos que as escolas de rede particular, né, na sua grande maioria, possuem o ensino fundamental do sexto ao nono no período da manhã, né? Então, dado esse fato que a gente já tinha, já era sabido anteriormente, nós tivemos apenas uma inscrição de escola de rede privada, que automaticamente já garantiu a sua participação no programa em 2025, né? Joel, eu ia anunciar a escola. Eu ia anunciar, calma! Lembrando que o nosso programa é ao vivo e nós temos que gerar suspense. Suspense, né? Para quem está nos assistindo. Será que vai cair papel picado, né? Ano que vem, ano que vem, a gente prepara os papéis picados aqui. Joel, qual é a escola da rede privada que estará no programa do ano que vem? Então, e nós também estamos muito felizes com essa escola, porque é a primeira vez que ela vai participar da Câmara Mirim. Então, a escola da rede privada selecionada é a escola do SESI, a escola S. Então, ela já tem a sua vaga garantida e pela primeira vez estará participando da Câmara Mirim. Isso mesmo, Joel. Então, é importante, né? Vamos reforçar o nome da escola. É a escola SESI que estará conosco aqui na Câmara de Vereadores, participando, então, do programa Vereador Mirim. A outra vaga, a rede privada de ensino, será sorteada entre as escolas de rede municipal e estadual que não participarão do programa Vereador Mirim no ano de dois... Que não participaram, perdão, né? Do programa Vereador Mirim neste ano e que não forem contempladas durante o sorteio que será realizado daqui a pouco. Isso, então nós vamos sortear as seis vagas entre as escolas municipais e as três vagas entre as escolas estaduais e depois aquelas escolas da rede estadual e municipal que não forem sorteadas voltam para a mesma urna daí, né? E elas vão disputar, então, esta vaga remanescente que não foi preenchida pela escola particular. Perfeito. Então, de acordo com a proporcionalidade, tivemos a inscrição de 15 escolas da rede municipal de ensino. Nove delas que não haviam participado do programa neste ano. Como estão destinadas apenas seis vagas para as escolas da rede municipal de ensino, procederemos o sorteio entre as nove escolas não participantes para definir a composição desse grupo, né? Da rede municipal de ensino. Isso mesmo. Então, apenas entre as nove escolas que não estiveram participando do Vereador Mirim no ano de 2024. Vamos saber quais são? Vamos, mas antes disso, vamos pedir para a nossa equipe de produção abrir a imagem do plenário para demonstrar às pessoas que estão acompanhando conosco aqui o sorteio, isso mesmo. Então, nós temos uma plateia aqui e também nós temos uma câmera, Joel, se eu não estou enganado, uma câmera que nós vamos poder demonstrar que a nossa urna está vazia. Então, peguei a urna, isso mesmo, tem uma câmera ali que está nos acompanhando. Isso, consegui enquadrar agora. Agora, a urna está vazia e é aqui dentro que nós vamos colocar os nomes das nove escolas da rede municipal de ensino. Vamos lá, então, Joel? Vamos lá, André. Daí você pode, enquanto eu estiver lendo o nome da escola, você pode ir dobrando e colocando dentro da urna. Perfeito. Fazemos isso. Só vou tirar o teu óculos, né? Isso. Porque vai que estamos ao vivo. Entre as nove escolas, então, municipais que participarão do sorteio agora para seis vagas, nós temos a primeira, então, a escola Ana Tovinagel. Joel, pode mostrar para a câmera aqui. Posso mostrar aqui? Isso. Tá bom. Ana Tovinagel. Dobrando papel e entrando na urna. Próxima escola, Ataíde Machado. Mais um papel dobrado e entrando na urna. E contando, né? Segunda escola, terceira escola, escola Helmut Guilherme Duvi. Seguimos com o processo, dobrando e colocando aqui na urna. Quarta escola, então, é a escola Luiz Gonzaga Iroso. Dobrando, mais uma escola. Quinta escola, Machado de Assis. Ok. Sexta escola, Marcos Emílio Verbinin. Ok. Sétima escola, Max Schubert. Oitava escola, Rodolfo Dorbus. E a nona escola, Santo Estevão. Então, estão aí as nove escolas da rede municipal de ensino que estão concorrendo a seis vagas. Isso mesmo. Então, nós vamos iniciar o sorteio a partir de agora para saber quem são, né? Essas seis escolas. Lembrando que entraram nove nomes aqui e seis escolas serão sorteadas. Vamos dar início ao sorteio? Vamos lá, então. Então, vamos lá. Vamos sacudir. Vamos mexer um pouquinho a urna. Mas vamos fazer um sorteio interativo? Vamos. Chamar o nosso público para vir aqui para o espaço, aqui no plenário, tirar os papéis que estão aqui na urna. Então, vamos lá. Vamos começar, então. A nossa plateia pode vir de maneira ordenada. Precisamos de seis pessoas para participar e tirar aqui os papéis. Começando. Vamos lá. Vamos lá, quem vem. Então, vamos lá. Abrindo a urna neste momento. Vai, Thales. Tira um papelzinho, por favor. Então, a primeira escola selecionada para o vereador Mirim, 2025, da Rede Municipal, é Marcos Emílio Verbinin. Muito bem. A escola aqui do bairro Estrada Nova. Isso mesmo. Precisamos de mais um participante, então, para retirar aqui de dentro da urna. Vamos sacudir, né, Joel? Isso. É importante que mistura os papéis. Então, vamos lá. Pode retirar. Segunda escola municipal que vai participar do vereador Mirim, 2025, Luiz Gonzaga Iroso. A escola lá do Jaraguá, 99, né? Isso mesmo. Muito bem. Próximo. Vamos lá. Vamos, Manu. Tcharam! Cadê? A terceira escola da Rede Municipal é a Taíde Machado, que é a escola aqui do bairro Xernebix. Isso. Mais um sorteio. Quem vem? Matheus, quarta escola. Vamos lá. Vamos lá. A quarta escola que vai participar do programa Vereador Mirim, no ano de 2025, é a escola Santo Estevão. Lá do Garibaldi, né? Da localidade do Santo Estevão. Quinta escola. Vamos lá. O Augusto, né? Vem cá, Augusto. É apresentador do programa pré-sessão também, né? E a quinta escola da Rede Municipal é a Helmut Guilherme Duvi, que é lá do bairro Rio da Luz. Isso mesmo. Do Rio da Luz. Agora, Joel, vamos receber para o sorteio do último nome. Quem vem tirar o último papel? Hoje eu soube aqui tirar o último. A sexta vaga da escola municipal vai para que é a escola Rodolfo D'Orbus, da Vila Lalau, né? Isso mesmo. Então, Joel, vamos recapitular as seis escolas que foram sorteadas. As seis escolas municipais, então. Então, Rodolfo D'Orbus, Helmut Guilherme Duvi, Santo Estevão, Ataíde Machado, Luiz Gonzaga Airoso, Marcos Emílio Verbinin. As demais escolas que ficaram aqui vão ficar dentro da urna, porque depois a gente vai colocá-las junto com as escolas do Estado que não forem selecionadas. Então, vou tirar a urna das escolas municipais. E agora, então, é importante destacar que mesmo as escolas municipais e estaduais, as novas escolas que não participaram em 2024, caso não sejam contempladas, elas ficam no cadastro de reserva. Caso haja algum problema com alguma das escolas que foi selecionada e que não possam participar, então essas escolas estarão lá compondo um cadastro de reserva. Isso mesmo. Então, dando continuidade e obedecendo a proporcionalidade de vagas, tivemos a inscrição de dez escolas da Rede Estadual de Ensino, sendo que sete delas não participaram do programa Câmara Mirim neste ano. Como estão definidas apenas três vagas para as escolas da Rede Estadual de Ensino, procederemos o sorteio entre as sete escolas não participantes para definir a composição das escolas que estarão aqui conosco em 2025. Isso mesmo. Nós também ficamos bastante felizes com o número de inscrições das escolas estaduais. E vamos saber, então, quais são essas sete escolas estaduais que vão participar do sorteio. Isso mesmo. Então, antes, Joel, estou abrindo a urna, agora colocando aqui a imagem para outra tela. Isso mesmo. Estamos demonstrando que a urna está vazia, urna vazia voltando aqui para a mesa, e nós vamos colocar, então, os papéis com os nomes das escolas. Muito bem. A primeira escola que se inscreveu e não participou do programa Vereador Mirim no ano de 2024, 4º de Rede Estadual, é o Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que também estará participando pela primeira vez desse procedimento do Vereador Mirim. Isso mesmo. Fechando já a nossa urna e colocando aqui o papel do Colégio Militar. A segunda escola é a Elza Granzotto Ferraz. Lá do Santa Luzia. Santa Luzia. Terceira escola, Erich Gritzmacher. A quarta escola é a Euclides da Cunha. A quinta escola é a Professor Giardini Luiz Lenzi. A sexta escola é a Professora Valdete Inês Piazera Zinders. E a sétima escola, Roland Harald Dorbosch. E, Joel, é importante destacar que das escolas estaduais nós tivemos, neste ano, três novidades. Escolas que não haviam participado ainda conosco. Uma delas é o Colégio Militar Nunes Pires. A própria Erich Gritzmacher, também, que não havia participado. E a Roland Dorbosch, que vem também, né, fez a sua inscrição. E almeja aqui uma das vagas. Então, colocando o último papel, lembrando que são três vagas que nós iniciaremos o sorteio agora. Nesse momento, né? Isso mesmo. Então, vamos dar uma mexida aqui na urna. Vamos fazer do mesmo procedimento. Vamos pedir para que os nossos colegas que estão presentes na plateia possam nos ajudar aqui com o sorteio. Então, o João primeiro. Vem, João. Então, vamos lá. Abrindo a urna. Lembrando que são apenas três vagas para a rede estadual de ensino. Vamos saber o primeiro nome. Então, a primeira escola... Opa, João, tem dois bilhetinhos juntos. Vamos colocar de volta, só para não... Isso. Então, a primeira escola, então, que vai fazer parte do vereador Mirim, no ano de 2025, de rede estadual, é a Roland Harald Dorbosch. Que fica lá na Barra do Rio Molha, né? Isso mesmo. O bairro Barra do Rio Molha. E está participando conosco pela primeira vez. Olha que bacana. Interessante. Vamos para mais um sorteio, então. Urna fechada, abrindo. Vamos lá. A segunda escola de rede estadual, então, é a Euclides da Cunha. Lá do bairro Nereu Ramos. Nereu Ramos. Muito bem. E chegamos ao último papel, né? Com os nomes das escolas estaduais. Vamos saber, então, qual é a última escola do Estado que fará parte. Cristiano, vem. Cristiano, vem. Vamos lá, então. Abrindo a urna. Então, a terceira escola de rede estadual que vai participar do programa Vereador Mirim, no ano de 2025, é a escola professora Valdete Inês Piazeira Zinders. Que é aqui do centro, né? Do centro. Então, vamos recapitular os nomes das escolas? Vamos, sim. Então, vamos lá. A primeira vaga, então, né? Ou uma das vagas, ficou para a escola de educação básica professora Valdete Inês Piazeira. A outra vaga ficou com a escola de educação básica Euclides da Cunha. E a outra vaga, então, ficou para a escola de educação básica Roland Dorbosch. Ali do ladinho da prefeitura. Isso mesmo. Então, lembramos, novamente, que as escolas não sorteadas farão parte do cadastro de reserva, conforme o item 3.4 do edital, com regulamento para o processo de inscrição. Muito bem. E, nesse momento, então, nós vamos proceder ao sorteio entre as escolas municipais e estaduais, né? Aquelas que não foram sorteadas agora, da vaga restante, que não foi preenchida por escola de rede privada. Lembrando, né, então, que só participarão do sorteio as escolas que não participaram do programa Vereador Mirim no ano de 2024. Isso mesmo, Joel. Então, vamos fazer o terceiro sorteio. Pode colocar aqui na mesa do lado, Joel? Muito bem. E vamos fazer por partes. Espera aí. Nós estamos com a terceira urna, para demonstrar que nós temos mais uma urna vazia. Isso mesmo. Então, mais uma urna vazia. É a nossa terceira urna em utilização. Certo? Então, daí nós vamos tirar os papeizinhos daqui das urnas anteriores e transportamos para lá, lendo o nome das escolas. Isso mesmo. Muito bem. Então, vamos lá. Vou tirar uma daqui e uma de lá, né? Uma do estado e uma do município. Então, vai lá. Max Schubert, escola municipal. A escola Eris Gritzmacher, que é a escola estadual. A escola Ana Tovinagel, que é uma escola municipal. A escola professor Giardini Luiz Lenzi, que é uma escola estadual. A escola Machado de Assis, que é uma escola municipal. Agora, a gente tem o colégio militar. E também, da rede estadual, a escola Elza Granzotto Ferraz. Isso mesmo. Vou retirar as duas urnas. Só mostra para a câmera, Joel, que as urnas ficaram vazias. Urna 1, vazia. E a urna 2. Urna 2, vazia. Vamos colocar aqui ao lado. Isso mesmo. Lembrando, então, que nós temos aqui a urna 3, que está conosco, com os nomes, então, das escolas, né? Que não foram contempladas no sorteio anterior. E agora, todas elas, estadual e municipal, disputarão uma vaga. Isso mesmo. Isso. Vamos chacoalhar aqui. Então, é uma só, gente. Quem é que quer ser o nosso convidado que vai sortear? Bigail? Então, vamos lá, Bigail. Vamos ver, então, qual é a escola que irá finalizar a composição da Câmara Mirim 2025. Abigail, a responsabilidade é sua. Vamos lá, então. Ai, ai, ai. Vou fazer um pouco de suspense para saber quem é a escola. Vou falar primeiro que é uma escola de rede municipal de ensino, André. É, uma escola de rede municipal de ensino. Ela fica... Quem foi adotando ali os nomes que nós colocamos, já vai. Já vai saber. E ela fica lá no bairro João Pessoa. Olha. No bairro João Pessoa. Já matei a charada. Já. Então, é a escola Machado de Assis. Nós vamos relembrar, então, de todas as escolas, então, as 11 escolas que farão parte do programa Vereador Mirim no ano de 2025. E, lembrando, né, que essas escolas vão receber, a partir de agora, né, um e-mail com todas as orientações dos procedimentos, então, para que elas nos encaminhem um Vereador Mirim titular e um Vereador Mirim suplente. Até o dia 18 de novembro é o prazo para que as escolas encaminhem os dois nomes para nós. E no dia 11 de dezembro, né, 11 de dezembro é isso, né, Abigail? Feio 11 de dezembro, nós vamos fazer a cerimônia de diplomação desses Vereadores Mirim aqui na Câmara de Vereadores. Uma cerimônia bastante bonita porque é o primeiro contato deles, né, e a oficialização de todo esse processo aqui que foi realizado por toda a equipe, né, que conduz o programa Vereador Mirim. Joel, então, antes de falarmos aqui os nomes, só vamos relembrar que já temos, né, a escola SESI, que não vai aparecer aqui nos papéisinhos, porque é a escola privada, né? Que já estava lá com a sua vaga garantida porque eram duas. Então, vamos para relembrar os nomes das escolas. Vamos lá, então. Então, começo com a escola SESI, que é a escola de rede privada. Escola Machado de Assis, escola municipal. Outra escola municipal, Rodolfo Dorbos. A escola estadual Roland Harald Dorbos. Bem feliz, participando conosco pela primeira vez. Euclides da Cunha. Valdete Inês Piazera Zinders. Marcos Emílio Verbini. Luiz Gonzaga Airoso. Ataíde Machado. Santo Estevão. E Helmut Guilherme Duf. Então, aí, as 11 escolas que farão parte do programa Vereador Mirim no ano de 2025. Isso mesmo, Joel. Então, agora já conhecemos, então, as 11 escolas que estarão conosco. Relembrando, num período de inscrição que já bateu recorde, 26 escolas inscritas. E agora, nós vamos, então, para a legislatura do programa Vereador Mirim 20 anos. 20 anos. Com muitas atividades previstas para o ano de 2021. E aí, André, nós não podemos esquecer de agradecer, né, agradecer aos funcionários da Câmara de Vereadores que estão presentes conosco aqui nesse momento. Agradecer o setor de comunicação da Câmara de Vereadores, que se envolveu com toda a campanha, né, das inscrições do vereador Mirim. Também agradecer as escolas, né, essa parceria é incrível para que nós possamos dar continuidade ao bom trabalho que é desenvolvido pelo Vereador Mirim aqui na Câmara de Jaraguá do Sul. E agradecer também as rádios que nos receberam, né, André? E que foi bem importante também para que a comunidade pudesse saber um pouquinho mais sobre as atividades do Vereador Mirim. Isso mesmo, foi um mês muito intenso, né, com diversas atividades, mas que agora chega ao fim, né, toda essa campanha que foi realizada por meio das inscrições e sorteio. Então fica aqui o nosso muito obrigado às escolas que participaram e que confiam nesse programa que é realizado aqui na Casa do Povo. Muito obrigado, Joel I, pela sua companhia, à equipe que acompanhou aqui no plenário e em especial a você, nosso telespectador, que acompanhou o sorteio até agora. Até mais!